FLEX NEWS Tamanho do flechão aí ó, show de bola hein, FLEX NEWS Pega o bichão na água aí meu marido Aí ó pessoal, ó o que que espera aí usando o camarão FLEX ó Passando mal Aê caraca Passando mal né meu Ó a cura o que que é ó Só dá um close aqui meu bode Ó a cura como que vem Doze e meia aí ó Show de bola hein Aí biché de nele, senti Aí sim, o bicho tá pedindo linha, pedindo frição Pra você ver que é na onda viu Aí ó, tamanho do bicho Ó o bicho bonito Olha lá Show de bola hein Isso é coisa linda hein Ó Toma Ó o bicho aí, trabalhando Aí biché de nele Lindão hein Linda Linda aqui, eu tô pegando mais o peixe aqui ó Agora pega o importante aqui ó Fabricante quer fabricante Pega na própria isca Dá um close aqui Pedro, vem perto Olha Olha o que tem na boca do danado Aí ó, live chat Olha o tamanho Tamanho do bicho Show de bola hein Força Zé Força na cachola Como diz o Eric Ó o vento, a chuva Vai subir Respira 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 Subi hein Vai subir Vai subir Vai lá Aí Zé Aí Zé Tá lá Olha lá Olha lá o camarão flex na boca dela Olha lá Camarinha aqui, filma aqui Zé Olha lá o barco de joelho aí Camarão flex Camarão flex Camarão quase morto Consegue tirar aí Zé? Sou superavilha dela Camarão 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 O bicho está arrastando mesmo, né? Aí vem um turbarão que sai para fora e faz assim, pulando. Nossa, que animal! Só que você tem que ir um pouquinho mais para lá, para poder pegar ele. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ae, mano! Ae, mano! Ae, mano! Abaixou o passado aí! Ae, ó, Live Shed Shed sem dinheiro 203 Ae, ó! 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 Olha aqui! Olha aqui! Não vem! Vem! 35 libras Olha lá o que está vindo ali O tamanho da criança O tamanho da criança Caramba, hein, mano De tela, hein, mano Chega Olha aí o tamanho da criança Aí, a Maria aí, ó Pescando em Ubatuba, hein Olha o sorriso Chega que não cabe na boca Ah, eu vi ele É ele mesmo? Hum? Aí, ó, varinha leal, custom rods, camarão flex Olha lá o flechão da Maria Adorado Afrocha ali, ae, mulher Puxa seu bicho, ae, mulher Pega aí, senta aqui, ó Aí, ó, flechão da Maria Vai, mulher Dá liberdade pra ele, ó Pesca esportiva Camarão flex Pega no rabo aí, ó Aí, ó Pampão, hein, meu? Mete bronca, hein, Leandro? Estreia da 12 libras, ó Olha o tamanho do bicho aí, ó Live shed neles, hein Olha lá, ó Pede bronca Aí, ó Show de bola, hein Olha o que que vem na boca Show, hein Isso aí, Leandro Olha o bicho aí, ó Isso aí, meu Show Show Valeu, mano Ah, é o flechão, ó Vamos lá, ó Aí, ó, o que que tem aí, ó Pode deixar que pega aqui Aí, ó, aí, ô Pega aí, ó Flechão, hein Show de bola Pensa num peixe pesado, ó Ele... Olha isso Tá pegando o peixe Minha, nossa Ajuda eu aí, lambari Peraí, peraí, só, só, só Afroste o líder Aí Peraí Peraí Peraí, tá tranquilo Ajuda eu que... Vai, tem que entrar mais Aí Tem que entrar mais Aí Já era Sai daqui Ajuda eu aí, garoto Segura por aí Porque O peso é grande, hein Aí, pessoal, ó O que que o Live Shed faz, ó Show de bola Aí, ó E aí E aí E aí Camarão flex aí, mãe Aí, olha o que que tá acontecendo aí O negócio não vem Ele ama Olha Eita, agora puxou bem Uma chacoalhadinha de boca Quase que arrancou a vara da minha mão no campo Aí, Leandro, cata o bicho aí, ó Olha o flechão aí, ó Aí, ó, como que a gente pega o balão, ó O balão é que sim, ó E aí, mano Aí, ó, camarão flex Meu robalão do inverno Aí, Lambari, dá uma força aí Mostra o que tá na boca dele aí, Lambari Segura ele aí Ele gosta aqui, ó É, moleque O bicho tá aí, hein, meu Agora, vamos Mostra aí, mano Levanta o que sai da boca dele Peraí, Michael Levanta ele primeiro Levanta ele primeiro pra mim Aí, segura aí Segura aí Olha o que tem na boca dele Segura aí Não, demorou Isso aí? Isso aí Leandro, camarão flex No inverno Galão Olha o tamanho do galão Olha, parece que você deu o flech a pegada dele, né, mano? Você viu a pegada? Tum, já tomou lima Olha o tamanho, velho Tamanho aí, ó Olha lá Tamanho da chapuleta aí, ó Galão Galão pra quilos Isso aí Aí, ó Camarão flex É a isca É o perigo, às vezes Tá vindo, não Tá vindo, não Tá vindo, mesmo Aí, ó Mais um robalo flecha Aí, ó Cabarão flex Mais um flechão aí, ó Bonito Bonito flecha aí, ó Mais um lambari Aí, ó Tá tirando Camarão flex Camarão flex 12 centímetros Ah, chulapa aí Bonito peixe, hein, mano Bonito, hein Aí, ó Mostrou aí Mostrou Live shed, hein Aí, ó Calma, filho Quem falou Que não ia sair Um, hein Aí, ó Live shed 11 centímetros Tamanho do galo aí Bomito O que é isso? Aí, ó Camarão Flex é isso aí Aí, ó Camarão Flex, ó Aí, show de bola, hein Cheia de 7 centímetros na costeira Tá demais, velho Marinha de molinete Tá ficando alto, hein Aí, ó Rodolfo, tamanho do saio Aí, ó Aí, ó Nossa, esse é lindo, hein Esse é grande Aê Olha só puleta, olha só puleta Olha o tamanho Agora Olha o que vem na boca Live chat de 7 centímetros na costeira Isso aí, ó Show de bola, hein Vai devagar, vai devagar que não tá depressa Deixa eu te dar tempo, né É da mãe Aí, Michael Aí, ó Flechão Olha aí o tamanho, ó Meu Deus Pessoal Camarão Flex, ó Você vai na mão, Michael? Vou Tá pegando aí, Rubão Tá pegando aí, Rubão Olha o flechão Segura Aí, não escapa mais Vai, Rubão Aí, ó Primeira pescaria com o Rogério Olha o tucuninho aí, ó No live chat Opa Vamos embarcar o vídeo Agora deu mais tempo Agora vamos mostrar O que tem na boca aí, ó Aí você faz propaganda Ah, é, né Fabricante Quer fabricante Tem que provar que pega, né Aqui, ó Live chat Tucunarezinho, hein Vamos dar liberdade Olha lá Live chat nele Ok, baby He 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 Não, inclusive Não, inclusive Não, né He 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 A CIDADE NO BRASIL Vamos, vamos, vamos Aí, Rodolfo, pega o bichão aí, ó Camarão flex Aí, ó Tio, bom Tudo pra cá? Não, tô de boa Ah, ó Mas é assim, aí, ó É Aí Flex neles Aí, ó Aí, ó Aí Live shed Mais um belo tucunaré, hein Aí, Rogério Pega o bichão aí, ó Aí, o bichão Ó Coisa linda Aí, ó Só dá uma Mostrada onde o Live shed foi, ó Agora Nove centímetros Aqui, ó Pessoal Quem quer fazer uma pescaria de tucunaré, ó O fabricante mostra que pega Live shed nove centímetros Branco pérola Foi boa Aí, ó Live shed Sete centímetros Sete centímetros Cor Zero Três Pega aí, Rodolfo Ó Que veio aí, ó Pra galera Aê Ó Sargão ainda E ó Que vem na boca Live shed Sete centímetros Live shed nele Mais uma corzinha Oxi Vou ficar louco aqui Vem ligar, hein Mais uma corzinha dando resultado, hein Corzinha Zero 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 Aí, ó Show de bola Amarelo 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 Vem me pegando Ô Bonito Camarão flex Para Black Snoop Série roubá-lo deixe na tua vai aí olha o bichão aí tá vendo aí, Marinha? não dá pra ver o bichão aí, ó ó e assim aí, ó você quer o passaguá? não, vai filmando aí não força ainda, hein? pegando o bichão na água aí, Marinha? aí, ó eu não tô vendo ele ó as lábios tem um um peixinho tá cá, fié nossa, tá na pelinha traz ele olha aqui, ó o que que vai sair da boca, ó ó, na pelinha, na pelinha ó, camarão flex pegou o que? na branquinha? na branquinha, de novo aí, ó cara, a fábrica própria é isso que é pra pegar tô com o naré aí, ó o peixão bonita tá vendo? pega sozinha eu que não tô deixando fisgar só preciso mostrar que o flex é isso aí, ó traicardume de peixe E aí e aí e aí e aí e aí Aí ó Live Shed Molho 03 Aí Zaidan, obrigado pelo líder Vamos fazer no bom proveito dele Aí ó, pega aí o tamanho do flash aí Rogério Pessoal ó, olha aí Olha que coisa linda aí gente Que coisa maravilhosa aí Tá vendo? E a tranquilidade aqui com a gente Pegar flechão é isso aí Camarão flex, olha aí O que tem Te esperando aí, quem usa o flex A gente traz na mais pura calma Querendo pular aqui Quer cuspir é isso Vou passar a água é pequeno Tá vermelho aí ou já? Tá, tá filmando tudo Aí ó Agora olha aqui pessoal Ó a diferença Olha o que faz a diferença aí na pescaria Malandro Aqui ó Camarão flex Acabou Simples Aqui ó É isso aí Flex nele Flex nele O fabricante é assim Vamos passar a água na frente Grande também Nossa, grande também Nossa, grande também Mostrando Olha o flecha Olha o bichão aqui Tá aí já? Aí ó Pegou do lado Ai ai Ó É Não de bola Aí ó O balão gigante Ai ai maco Parabéns irmão Valeu Labari Olha o tamanho da criança Olha o tamanho da criança Olha o tamanho Ai ai E agora vem aqui Labari Amém Ó Tá vendo? Ó 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 É a sepa aí, é a sepa aí Lambarinho É a sepa aí Lambarinho, segura aí Segura aí que o filho é teu que tá pesado pra caralho Aí caralho, nossa Aí Lambarinho, mais um pra coleção Uma criança aí ó Da hora, coleção O flex aí ó, camarão flex Tem muita pedra espalhada aqui ainda Vamos rebocar ele Aí, aí Não tá na pedra, dá uma rebocada Aí tá aí já Aí ó, flexão Outro toco, caraca Dois dígitos um monte Já tá na mão Eita, nada Ah, tem mais de treze aí Pode parar aqui, Marco? Só mostra aqui ó, ó Live Shade aí Ele saiu Ele saiu Quer saber mais? Vai lá Vai lá Meio filho, fica rude Ele é cheio de dores, hein Vai tá com o Zambari Flex nele, Zambari Vou levar É Vamos ver Tá, tá É Lá 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 Jogou no queixo Mais um robalão Não é não Não é não Aí Aí da hora Muito peixe aí Camarão flex Camarão flex vermelho De 12 Aí live shed Live shed Cuidado com as pedras Shed aí Bonito peixe Vai dar um 8 Dá um tchau Aê danado Bem ferrado Agora encosta mais perto Daí Bonito Aqui ó Flechão Aí coelho É o live shed Live shed Agora Pega aqui ó Guia de pesca lambari Ó quem quer fazer uma pescaria É isso aí